Então galera, o pessoal estava curioso de conhecer a chácara do seu João, é uma mercenaria que tem aqui, ele tem tudo aqui para servir o pessoal que fica aqui na espera, ele vem aqui e compra mercadinho, pão, tem tudo aqui. E aqui na chácara dele, é bem autêntica a chácara de casa mineira, tem uns cachorros, tem angola, ali mora a tia dele uma senhora, aqui uns cachorros deitados aqui, aqui a casa dele, tem galinha ali embaixo que tem uma toca, que tem uma jibóia, um pé de ameixa. Cheio de bicho, galinha que tem aqui é mato, viu? Olha as pintinhas ali, queria ver se você vai mostrar essas angolas, um galo índio aqui, pode ter um papagaio aqui em cima dessa árvore, um pé de pitanga, escutaram ele falar? Louro, louro, desce louro, onde é que você está, filho? Está lá em cima, quero ver se vocês acham ele, louro, vem aqui. Que bonito, ele fica lá em cima, né? Tem uns gatos ali, uns bichando ali. Vem aqui, seus magrelos. Como que é o nome desse aí? Banguela? Legal. Tá legal. Eu achei interessante, tem um caminhão parado ali embaixo, vou mostrar para vocês, tá? Abandonado. Aqui embaixo disse que tem uma jibóia aí, o pessoal disse que já filmou perto do rio ali. O que que foi? Você está bravo aí? Tem uma tobata aqui, ó. Ó, o bruto está lá em cima. Vem aqui, ó. Bem gostoso aqui, fresquinho. E aqui tem um 1114. Acho que esse não roda mais, não, viu? Muito. Muito antigo. Tá servindo de puleiro para as galinhas aí. Deixa eu ver se consigo filmar lá dentro. Ah, tá bonito o painel ali acordando, tá, não? Tem sol, tem clima. Mas tá abandonado. Tem carne. Olha ele, caroço de... De manga aí no chão, ó. Quanta manga caiu aqui, ó. Olha. Tem um trator. Não vi porco aqui, mas deve ter, viu? Deixa eu ver aqui se... O cachorrinho bravo ali, ó. Aqui mora a tia do seu João. Oi, tia tia. Oi, cachorrinho. Oi, cachorrinho. Tem lenha. Oi, cachorrinho. Oi. Tá bravo? Tem umas plantas aqui, hein? Corre água. Bastante árvore aqui. Legal. Eu queria ver se aparecesse aquela velhinha ontem. Ela tava ali, bem velhinha. Queria fazer uma entrevista com ela, mas eu não vou chamar ela. Deve tá dormindo. Alguma coisa assim. Tem mais um cachorro magrelo ali. Pé de manga. Muita galinha, viu? As crianças ficam brincando, viu? Aí o pessoal vem aqui sempre aproveitar e dá pra descer lá embaixo, na represa lá. Pra pescar e tomar banho. Legal, né? Dá um joinha no vídeo aí, então. Se inscreve no canal pra ficar conhecendo esse mundão de Deus aí. Minas Gerais, pertinho de Uberlândia. Aí, galera. Seu João vai chamar as galinhas ali. Olha. Que bacana. Olha. Pã, pipi, pipi, pipi. Olha que galo feio. A galinha de Angola. Não sei como é que esses gatos não pegam esses pintinhos, não, Seu João. Pega não. Cresceram juntos já. Seu carcula que tem o quê? Umas duzentas galinhas? Mas cinquenta tem, né? Com pinto e tudo. Mais? É. Mas o senhor mata também? Vende ou só pra ter aí? É. Olha quantas galinhas. Um bastante mesmo, hein? Isso aqui é um pé de pitanga, é, Seu João? Isso é pitanga? Bastante, meu amigo. Olha, Cone. Ganso e pato, o senhor não tem? Pato não tem. Dá muito trabalho, senhor? É. Também estiveram tudo lá pra lago, né? Olha que vergonha. Olha, vocês vão ficando as pernas. Olha. Aquelas pintadinhas ali, é a galinha de Angola, ó. Aquele que tá meia manca ali. Tudo que é tipo. Vem do João de Mar. Cê? Interiorzão de Minas Gerais. Tá. Tá.